Segura a palma Levando a gente na vida E toda vez que eu paro e olho Pra esse velho companheiro Vejo quem deu pra essas paredes Essa cara de família Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Minha mãe me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sentiu Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus, como seria bom Só hoje pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor pra cada um E assim pra todos nós Eu quero ouvir vocês Vamos lá, comigo Minha mãe me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus, como seria bom Só hoje pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor pra cada um E assim pra todos nós Como é que é? Pra assim Todos nós E assim pra todos nós E assim pra todos nós Então faz assim pro braço, filho, vamos lá Deixa eu ver a mão machucada Eu tô tão triste e quero falar-te Eu tô tão triste e quero falar-te Fica calmo, filho não chora-te Fica calmo, filho não chora-te Só hoje, filho não chora-te Só hoje pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor pra cada um E assim pra todos nós 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 E assim pra todos nós